De criança para criança! Criando Juntos, episódio de hoje, combatendo o tráfico de animais. Carlinhos estava em sua casa assistindo o jornal com sua família, e passou uma reportagem sobre o tráfico de animais no Brasil. Ele ficou pensativo sobre a notícia. No dia seguinte, Carlinhos foi logo cedo para a escola e comentou com seus amigos, Fernanda, Maria, José e Eduardo, sobre o assunto. Juntos, resolveram formar uma ONG, onde fariam cartazes para informar as pessoas sobre o tráfico de animais. À tarde, eles foram levar os cartazes para colar no parque da cidade e divulgar a informação para os moradores. Chegando lá, viram uma Ararinha Azul sendo capturada por caçadores, e resolveram seguir para ver onde estavam levando. Os caçadores tinham levado a Ararinha Azul para uma casa distante da cidade, onde também havia outros animais presos, e ficaram impressionados. Ligaram para a polícia e informaram o endereço do local e a situação. Quando o policial chegou, prendeu o traficante e devolveu os animais para o seu habitat natural. Nunca mais apareceu outro caçador na cidade. Carlinhos e seus amigos ficaram contentes e orgulhosos por terem ajudado a proteger os animais da natureza. Carlinhos e seus amigos ficaram contentes e orgulhosos por terem ajudado a proteger os animais da natureza.